Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lavine. No vídeo de hoje eu vou fazer uma receita que eu já ensinei aqui no canal, que é a vela de óleo de cozinha reutilizado. Só que na época que eu fiz, quase um ano atrás, eu tive alguns probleminhas no áudio, então eu não consegui explicar direitinho, apesar de eu ter colocado legendas ali explicando, né, escrito no vídeo quais eram os passos que estavam acontecendo. Algumas pessoas me pediram, ah, eu gosto mais quando tu vai fazendo e falando. Então eu resolvi fazer essa receita de novo, né, pra mostrar pra vocês o passo a passo, porque é uma receita que vale muito a pena, gente, porque a gente reutiliza o óleo de cozinha, né, que é uma coisa que a gente não pode descartar, né, na pia, nos ralos, né. Então a gente tem que descartar no lugar certo, e quem não tem, né, esse lugar pra descartar o óleo de cozinha, então vale muito a pena reutilizar pra fazer esse tipo de artesanato que eu vou mostrar pra vocês. Então bora pro vídeo, roda a vinheta! E os materiais que nós vamos precisar, então, é basicamente o óleo, né, reutilizado, isso aqui é um óleo de fritura, já foi coado, eu tenho 300 gramas aqui de, é, 300 mililitros, né, de óleo, e vamos usar também essas velas comuns, tá, vela que a gente encontra no mercado, né, aquelas velas mais baratinhas que vocês encontraram, essas aqui contém 19 gramas cada velinha. Então a medida correta, né, é 25 gramas a cada 100 ml, como essa minha vela, ela não tem, é, é 25 gramas, ela tem 19, vou colocar uma vela e meia a cada 100 ml, então pra 300 ml de óleo, que é o que eu tenho aqui, eu vou usar 4 velas e meia, que aí vai dar uma medida mais ou menos, né, certa. Agora então com o estilete eu vou picar todas essas velas aqui que eu separei e vou tirar fora o pavio, porque eu vou reaproveitar esse pavio pra usar na minha vela depois. Ó, e essa aqui eu cortei assim, eu cortei ele só na volta pra ver se eu consigo tirar esse pavio inteiro, porque eu quero, vou reutilizar esse pavio aqui na minha vela, né, porque ele já tá enceradinho, é melhor do que a gente colocar o barbante, mas se por acaso tu não conseguir, né, porque algumas velas é mais fácil tirar o pavio inteiro, essa aqui ela tá, foi difícil conseguir uma pra sair assim inteiro, tá, esse pedaço aqui eu acho que já vai dar, eu vou tentar ver se eu consigo tirar essa aqui um pouquinho maior. E aqui, gente, quanto menor vocês conseguirem cortar, né, essas velas, mais rápido depois vai derreter, tá, mas ela derrete igual, se vocês não quiserem cortar muito, miudinho, não tem problema. E também pode ver que eu não consegui tirar o pavio de todas as velas, né, então ficaram os pedacinhos. Esses pedacinhos depois, quando derreter, a gente, antes de passar pro, pro recipiente que vai, que a gente vai fazer a mistura, da vela, a gente coa, tá, não tem problema também. E agora eu vou colocar, vou passar pra esse recipiente aqui pra misturar com o óleo de plástico ou de vidro, porque a gente vai levar o micro-ondas. E vou colocar todo o óleo aqui também. Então agora a gente vai colocar aqui no micro-ondas por um minuto. Pega aqui. Vou dar uma mexidinha e vou levar de novo. Ainda não, tá totalmente derretido, né? Nem esquentou ainda direito esse óleo, então eu vou colocar mais um minuto. Então vou colocar de um em um minuto, porque depende muito da potência de cada micro-ondas. Tirei de novo, depois de mais um minuto, agora sim já começou a derreter. Vou levar mais um minuto e eu acho que aí vai, já vai estar pronto. E agora sim, tá pronto, gente. Começou até a entortar o meu potinho aqui. Então vou levar agora pra lá pra gente preparar, velho. Essa fase aqui, então, que a gente vai colocar a essência, quem quiser colocar a essência. Na primeira vez que eu fiz essa receita, né, que eu mostrei aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês quiserem ver, né, ou rever, né, essa receita que eu fiz lá. Eu usei a essência, óleo essencial de baunilha. E dessa vez eu vou usar como essência essas especiarias aqui, canela em pau e cravo. Como recipiente eu vou usar esse potinho aqui de vidro, tá? Sempre tem que ser o pote de vidro, gente, porque a vela, quando a gente acender, ela volta a ficar líquida. Aqui ela tá líquida porque ela tá quente, tá? Mas ela vai endurecer porque a parafina, né, vai, quando esfria, né, vai ficar sólida e vai deixar o óleo sólido também. Só que quando a gente acende a vela, ela volta a ficar líquida, né? Não totalmente, né, não líquida como tá aqui, mas ela começa ali principalmente onde tá o pavio, fica bem líquido. Então não pode ser um pote de plástico porque senão ele pode derreter, né? O óleo esquentando ele pode derreter. Então tem que ser um potinho de vidro. Então antes de eu passar o óleo aqui pro recipiente, eu vou colocar as especiarias. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui dessa canela. pra ficar bem cheirosa essa vela. E agora sim. Então eu vou colocar o coadorzinho aqui pra evitar que caia aqueles pedacinhos ali de pavio que iria ficaram. Aí eu prendi o pavio, tá? Que eu reutilizei da própria vela. E aí prendi aqui com o prendedor de roupa. E aí eu vou segurar assim pra ele não cair até secar. Pra ajeitar pra ele ficar bem rentinho. Tá bem no meio. Aí agora é só aguardar a secagem. E aí depois eu posso tirar aqui os prendedores de roupa. Como tá sobrou, eu vou fazer uma vela pequena. Então eu vou colocar aqui. Já tá quase... Já não tá endurecendo. E esse aqui também, o pavio que eu retirei da própria vela. E nessa eu vou colocar canela e cravo aqui em cima. Ó, essa velinha menor já esfriou mais. Então já tá mais sólido, né? Aqui a nossa... Já tá mais sólida, a bela. E eu coloquei esses pedacinhos de canela e cravo aqui nessa parte de cima, né? Nessa eu coloquei embaixo depois que eu despejei o óleo... E eu vou colocar um pouquinho de canela em pó, então. Aqui por cima. e eu vou colocar também os cravinhos agora. E eu vou espetá-los aqui, pra deixar a nossa vela bem bonitinha. Agora, essa parte já tá bem firme, né? Porque já esfriou. Olha, gente. Que lindinha que ficou. E eu fiz também um rótulo, pra ficar bem parecido com aquelas velas que a gente compra em lojas de decoração, e vou colocar aqui. Eu imprimi no papel adesivo, na minha impressora de casa mesmo. É só destacar aqui. E pra ajudar a manter o perfume, né? O aroma da vela, eu vou deixar com a tampinha. E aí, quando eu for acender, é só tirar a tampa. E aí, isolar esse aroma maravilhoso pela cozinha. 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 E o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, por favor, me deixa um like, te inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo projeto. E aí, isolar esse aroma maravilhoso pela cozinha. E aí, isolar esse aroma maravilhoso pela cozinha.